Andou muito bem, o rally está muito disputado, nós acho que estamos satisfeitos. Até agora estamos em segundo lugar na categoria, os 4x2. Acho que a missão está cumprida, conseguimos andar rápido. Lamentei um pouco na última especial, começa a largar de um minuto e tinha muita poeira no meio da especial. A gente não conseguiu manter o mesmo ritmo para tentar continuar brigando pelo primeiro lugar. Mas o Mocellin e o Thiago andou muito bem até agora, falta uma especial ainda curtinha. A gente está satisfeito, se der ainda em segundo lugar hoje está muito bom. Obrigado.